Por que proteína de manhã e por que carne é legal de manhã? Carne, carne de frango também é legal. Porque se eu como proteína de manhã, eu vou chegar com menos fome no almoço. Olha que interessante. Então tem carne que eu vou comer aqui com uma panqueca. Essa panqueca, na verdade, é uma crepioca. Foi feito com um ovo, duas colheres rasa de tapioca, chia e óleo de coco. Então tem óleo de coco. Óleo de coco é interessante porque dá saciedade. Óleo de coco, duas colheres rasa de farinha de tapioca, um ovo e chia. Aqui eu tenho então a carne, como eu já falei, que vai ser o recheio da minha crepioca. Aqui eu tenho um mamão, um mamão com semente. Vou ingerir a semente, só que eu não vou mastigar a semente. A dica é que você não complete a mastigação. Então você não vai mastigar a semente porque é amarga. Eu vou engolir a semente. Se você tem de viticulite, alguma outra doença intestinal, esquece dessa informação. Qual a vantagem de fazer a ingestão da semente? A semente é uma fibra, então ela vai me dar saciedade. Além de me dar saciedade, ela vai ajudar o intestino. Então ajuda nas evacuações. Quanto mais rápido eu formo o bolo fecal, mais rápido eu vou ao banheiro. Ou seja, eu não vou passar dois, três dias para ir ao banheiro. O correto é uma vez ao dia no banheiro. Então fibras e um carboidrato de ótima qualidade. Aqui então você vê que não tem pão, não tem farinha de trigo. E dá para viver sem a farinha de trigo, sem o pão, tranquilamente. Uma outra questão que tem aqui, abobrinha, tipo um antepasto. Abobrinha tem uva passa, tem azeite de oliva. Então olha aí de novo, azeite, óleo. O óleo é interessante porque dá saciedade. Voltando então para a carne. A carne também tem uma gordura de boa qualidade. Nós precisamos das gorduras. Claro que eu não vou ingerir muita gordura. Mas é interessante porque além da proteína em si, que ela é sacietogênica. O que significa isso, sacietogênica? Ela dá saciedade. Ela contribui para dar saciedade.